Vamos lá pessoal, para mais um vídeo por aqui. Eu sou o Tony DeVito, espero que você esteja bem e eu preciso da sua força. Tem como você já se inscrever no canal e ativar o sininho? Deixe também aquele like. Vamos fazer com que os algoritmos saibam que você gosta do trabalho que eu trago aqui. E verifique, por favor, se você está com as notificações ativadas, com o sininho ativado, para receber um aviso quando tiver conteúdo novo. E olha, além da indústria de propagação de fake news montada por Jair Bolsonaro para derrotar Fernanda Haddad em 2018, o ex-presidente Lula terá que lidar ainda com a milícia virtual criada por Sérgio Moro para distorcer declarações e propagar mentiras. Contando ainda com a ajuda de articulistas de aluguel e da mídia neoliberal. Foi o que aconteceu em relação à declaração de Lula ao El País. Moro tirou do contexto e acusou Lula de flertar com o autoritarismo, quando comentou as últimas eleições na Nicarágua. Segundo o monitoramento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, divulgado na revista Veja, 33% dos ataques ao ex-presidente vieram da milícia virtual de Moro, superando a horda bolsonarista nas redes, responsável por 29% dos ataques. O tema foi impulsionado pela mídia neoliberal e por seus articulistas, gerando 62% de menções negativas a Lula contra 37% que defendiam o petista. Um dia depois de se filiar ao Podemos, Sérgio Moro se reuniu com Renato Sela, do Vem Pra Rua, e Cássia Franzói, do Patriotas pelo Brasil. O encontro ocorreu na casa da presidenta do partido, deputada Renata Abreu. Participou também o general Alberto Santos Cruz, ex-ministro de governo de Bolsonaro, que se transformou em uma espécie de conselheiro da campanha de Moro. Os dois grupos, com quase 3 milhões de seguidores nas redes, também atuaram em favor do injustificável impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e apoiaram a Lava Jato e sua prática persecutória contra o ex-presidente Lula. O que teria ficado definido nessa reunião é que o Vem Pra Rua e o Patriotas pelo Brasil apoiarão amplamente a candidatura do ex-juiz, considerado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal nas ações contra o ex-presidente Lula. Além de montar uma milícia virtual própria para atacar Lula, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro do Bolsonaro pretende crescer na região em que o ex-presidente Lula tem maior popularidade. Moro vai cumprir a agenda pelo Nordeste do país, principal reduto de Lula. De acordo com informações da coluna Painel da Folha, ele deve passar pela Bahia e Ceará, estado no qual o articulador da viagem é o senador Eduardo Girão. Girão foi um dos principais membros da tropa de choque do governo Jair Bolsonaro durante a CPI da Covid. Agora eu vou dar uma péssima notícia para o Sérgio Moro. No Nordeste, você não vai arrumar nada. O povo nordestino sabe muito bem o que você fez contra o Lula. Sabe de toda a perseguição sua e da Lava Jato contra o único presidente que se lembrou do povo da região. Se está difícil para o Moro conseguir voto nas outras regiões do país, imagina no Nordeste. Vai arrumar nada. Repito, de acordo com pesquisa Poder Data, divulgada na semana passada, o ex-presidente Lula tem maior intenção de voto no primeiro turno das eleições presidenciais em 2022 entre as mulheres e entre os moradores da região Nordeste. Entre as mulheres, Lula pontua de 41% a 44%, dependendo do cenário avaliado. Já no Nordeste, ele chega a 43%. Já Moro, não emplaca. Continua estagnado numa distante terceira colocação, às vezes quarta, em todas as pesquisas. E mesmo com todo o apoio que recebe da grande mídia. Lula encerrou em agosto uma viagem pelo Nordeste. A última parada foi a Bahia, onde, assim como em outros estados, se reuniu com lideranças políticas de diferentes partidos, também de movimentos sociais e nomes da classe artística e cultural. Ao término da tour, o petista gravou um vídeo ao lado da presidenta nacional do PT, deputada Glaze Hoffman, em que fez um balanço de sua agenda. Estamos no caminho certo, tentando convencer a sociedade de participar ativamente, para que a gente possa restabelecer a democracia, disse. Foi uma viagem extraordinária. Valeu a pena. Completou. Segundo o ex-presidente, vai ter outra viagem. Vamos para o Norte, para o Sul, para o Sudeste. E depois nós vamos para o mundo, declarou Lula, antes de ironizar. Até porque o planeta é redondo, não é plano. Lula iniciou sua viagem pelo Nordeste no dia 15 de agosto e passou por Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. E tem que ser assim mesmo. Tem que visitar todos os lugares, conversar com as pessoas. O Lula será presidente de todo o Brasil, sem distinção de região. É assim que um presidente de verdade deve agir. Já Sérgio Moro agora tenta reescrever a própria história e a ligação umbilical com Jair Bolsonaro em livro festejado pela mídia neoliberal. Recortes do livro confirmam que o ex-juiz que aceitou ser super-ministro da Justiça após influenciar nas eleições de 2018 esperava ser indicado por Bolsonaro para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Com a mesma arrogância e prepotência que comandou as condenações na Lava Jato, muitas delas sem provas, Moro diz que a indicação do meu nome viria naturalmente ao STF. Antes de dizer que aqui de fato fui ingênuo, admito. Moro, no entanto, não fala de ingenuidade ao se referir sobre as denúncias do sistema de corrupção conhecido como rachadinhas em gabinetes do clã Bolsonaro, reveladas antes mesmo da posse, em 2019. Segundo a Folha, no livro, ele diz que achou as explicações de Bolsonaro satisfatórias e não viu sinal de que ele quisesse obstruir o inquérito. Moro ainda confirma no livro que aceitou ser ministro de Bolsonaro antes mesmo do segundo turno das eleições. Dias antes do primeiro turno, o ex-juiz levantou sigilo sobre a delação sem provas de Antônio Palocci para tentar prejudicar a candidatura de Fernando Haddad. Durante aquele churrasco que avançou madrugada adentro, antes do segundo turno das eleições, em Curitiba, sinalizei a Paulo Guedes que, se Jair Bolsonaro fosse eleito presidente, eu aceitaria o desafio. Combinamos, entretanto, que a formalização do convite só ocorreria após o segundo turno das eleições, para que o fato não tivesse qualquer influência sobre o pleito. Mais um indicativo, aliás, de que jamais pretendia influir na eleição presidencial de 2018. Escreve Moro com tom de ironia e desfaçatez. É a cara de pau típica dos lavajateiros. Esse livro, gente, é uma confissão escrita de crimes. Só reforça a minha certeza sobre a farsa que foi a Operação Lava Jato e comprova, mais uma vez, que Moro foi, juntamente com a Operação, um agente destruidor do Brasil, que não se contenta e quer destruir o que sobrou como presidente. Algo que não vai acontecer, porque o povo não é bobo. Fora Bolsonaro e leve o Moro junto. Vocês dois são iguais. Bom, se você assistiu até aqui, então você não pode deixar esse vídeo morrer por aqui. Me ajude a levar a luta contra o desgoverno Bolsonaro mais longe. Compartilhe este vídeo em todos os lugares que você puder. Com o seu compartilhamento, vamos chegar cada vez a mais pessoas e furar a bolha. Muito obrigado, até o próximo vídeo e força progressistas!